Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos E hoje nós vamos dirigindo e vocês estão vendo ao contrário, quem está subindo, quem está descendo aqui no meu ventinho aqui na esquerda Por quê? Porque eu estava em casa até a hora do almoço, mas naquela correria, naquela função, né? E o Léo estava usando o meu telefone, o S9, para fazer pesquisas, enquanto ele usava o outro telefone dele para o aplicativo do colégio E aí ele não colocou para carregar e eu fiquei sem bateria Mas também, falar sério, esse negócio do colégio, pessoal, esse negócio da pandemia aí, está sendo para enlouquecer os pais e enlouquecer os filhos, né? E os professores também, eu acho, mas, ó, a gente, pais e os filhos, misericórdia Vou falar para vocês, hoje eu abri o e-mail porque vem a notificação das tarefas do meu e-mail, meu Deus do céu, vem assim uma cacetada, uma infinidade de coisa Só que detalhe, né? São coisas que antes eles faziam em sala de aula, então eles tinham alguém ali orientando o tempo todo e que estava ali junto e tudo Agora não, as minhas ações que eles tinham que fazer em sala de aula, está vindo no e-mail para eles fazerem sozinhos em casa Gente, isso daí está dando um transtorno, mas um transtorno que misericórdia, viu? Eu com o Léo tem virado guerra, assim, nós dois Porque ele chora para fazer de raiva, porque não consegue fazer, eu brigo, choro de raiva dele não fazer E assim nós estamos, meu Deus do céu, olha lá, olha Conta aí você, como que está indo na tua casa, como que você está lidando com esse negócio aí de escola? Porque, gente do céu, fala sério, está difícil, tá difícil, difícil Mas o que eu quero contar para vocês é... Ah, deixa eu mostrar aqui, ó Eu parei aqui, aqui na beira da BR aqui, no sul Nessa época agora que é inverno, é época de pinhão, sabe? Para quem não sabe, pinhão é a semente aí do pinheiro, da alcalha Que é nativa aqui do sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul E nessa época de inverno é a época que crescem, né? Nas pinhas, que a gente fala, que é uma bola redonda, assim, formada por todas essas sementes juntinhas, assim, ó E aí elas caem lá de cima da copa do pinheiro, da árvore, né? E se desfarelam E essa pinha é a semente do pinheiro Só que a gente come ela A gente cozinha ela Ou assa Assado assim, no fogo assim, na brasa, é muito bom E... ou cozinha, né? Ou tem gente até que come cru, junta no chão e come cru Mas eu gosto cozinha E gosto assado Na verdade eu gosto assim, tipo, juntar a grimpa no próprio pinheiro Porque a grimpa é a... como se fosse as folhas, sabe? Só que um negócio que espinha, assim E aí junta todas elas, assim, coloca o pinhão em cima e taca fogo, sabe? Dá aquela sapecada, tá, né? A gente fica muito bom Aí... Mas aqui na BR, aqui Ó Nessa época, é a época do pinhão E o pessoal vende Eles ficam com a... com as panelas, assim, na borda da estrada, sabe? Cozinhando ali, venendo Menem tanto frio quanto cozido Quando tem assado, podia ter, né? Só pecado É... aí eu parei ali pegar 10 reais, paguei a sacolinha, ó Uma caneca, assim, desse tamanho, cheia É... esse aqui é muito bom pra fazer costela com pinhão Até por sinal, me arrependi Deveria ter pego, ó Pego o pinhão ali e feito, sabe? Ah... Feito a costela com pinhão Que ia ficar bem bom, né? Feito não Não vale pra fazer, né? Então lá embaixo no Rio Grande do Sul Não sei como que vai tá Se vai carregar ou descarregar rápido Se carregar rápido ou não Não sei pra onde que eu vou fazer É... mas... Pessoal, o que eu quero contar pra vocês É uma coisa muito boa Muito boa mesmo Na verdade sim Eu tô muito feliz Mas muito feliz mesmo E eu vou pôr pra vocês verem O tamanho da minha felicidade O porquê do tamanho da minha felicidade É... fazia muito tempo que eu queria conseguir fazer isso E pra falar pra minha verdade pra vocês Quando eu, né? Tive a minha Quando eu adquiri a minha Quando eu consegui ter a minha Eu... me cobrava muito Porque eu tinha E o meu pai não tinha E eu falava Pô Vanessa, mas você tem, né? O conforto e a... E assim, a... A facilidade, né? De ter... E o teu pai que o teu pai não, né? E eu me cobrava muito por isso E aí... Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Assim, eu consegui E eu pensei E eu pensei não só em como ele, né? Utilizando no caminhão Como ele podendo utilizar aí nas pescarias dele Nas... Nas idas pro mato que ele tem de ir, né? E... Eu quero que vocês vejam aí Qual foi a reação dele Quando eu entreguei pra ele a geladeira Eu dei uma geladeira pro meu pai Graças a Deus aí eu consegui Tá bem? Então olha aí E... Compartilho com vocês aí a alegria De ter... Né? Feito a alegria aí do meu herói Bom dia! Vocês estão bons? Nós precisamos de um presente pro senhor Abra aí um beijo É um mini fricobar Com o caminhão Aqui ó... Pra você laver O senhor pode usar no caminhão Ele baixa aqui a temperatura O senhor aumenta, diminui Aqui que ele desliga ela Aí... Ela é toda digital ó... E daí... Aqui... Aqui é a ponte Porque aqui ó... Ela funciona no doze e no doze No doze Aqui ó... Nessa ponte... Essa funciona... Ah pai ó... Ela tem a ser agora Você tem que parafusar aqui ó... Aqui ó... Tá vendo? Ó... Você vai ter aqui... Aqui ó... Aqui ó... E aqui ó... Aí o senhor vai parafusar ela Ó... Entendeu? E daí... O senhor vai levar no caminhão Ué... Cadê? Ai... O senhor não ganhou nem uma nota taxa não Gostou? Ô cara... Ele não acabou Mas ganhou os palitos Tá aí ó... Falei uma geladeira da Elber Agora ele não vai mais... Pior que levar a carne lá tá? E ela... Tanto dá para descer caminhão Tanto para fora Ó... Tem um manual aqui De certinho Mostra que deve comer Ó... Tem um manual aqui Essa parte aqui É a parte do congelador Falei Que já vai mais Tá aí ó... É... A escolha foi essa Porque quando... Quando vai para o caminhão Falei no caminhão E quando vai para o escape Falei... Falei... Quero agradecer muito você Por ter conseguido Esse grande presente para mim Obrigado Falei Viram? O que vocês acharam? Gente... Ele chorou Põe tadinho Tá super fácil A gente foi viajar Super fácil aí Da geladeira Tá bem? Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu comentário aí Né... Graças a Deus eu consegui dar para ele aí Uma geladeira né... Uma... Super geladeira aí E... E... Né... Da Elber ainda Tipo... A geladeira né... Hein? Tamo aqui Comendo pinhão Segui uma viagem aqui Comendo pinhão Fiquem com Deus e... Tudo de bom! Tudo de bom! Tudo de bom! Tipo... Tipo... Tipo e assur Tira o zóio Pensa que vocês não vão derrubar É meu